O consumidor está aproveitando o bom momento para encher o tanque, gastando muito menos. Vai aumentar alguma coisa no meu salário, finalmente. Vai sobrar um pouquinho mais. Vai sobrar um pouquinho mais, claro. Nas últimas semanas, o preço dos combustíveis despencou nas bombas dos postos da capital. E por que que abaixou? Agora aí eu não sei. Não sei o motivo, não. A justificativa para a queda dos preços é o período de safra e o aumento do estoque do produto devido às férias escolares. Este motorista não pensou duas vezes para trocar o álcool pela gasolina. A diferença de 50 centavos já ajuda bastante, né? Aí compensa pegar uma filinha, demorar um pouquinho para encher o tanque com preço mais em conta. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, os valores da gasolina e do etanol caíram nos postos de combustíveis de todo o país na virada do mês de julho para agosto. Em Goiânia, o etanol está sendo encontrado por até R$ 2,99. Já a gasolina, R$ 4,99. O que vem movimentando os postos até poucos minutos antes do fechamento. Diferente daqueles que não seguiram a tendência de mercado e quase não tem movimento. Nestes casos, a diferença de preços chega a R$ 0,80 para o etanol e R$ 0,90 para a gasolina. Tem que aproveitar? Claro, porque está mais barato. Eu dei a minha volta também que o posto é bom, né? Tem referência, são as duas coisas. Desse jeito, dá até para aproveitar a economia na hora de abastecer para gastar com outras necessidades. Ah, para gastar com outras coisas. Roupa, por exemplo, né? Muito legal. Uma roupa nova, um sapato novo, né? A gente junta aí e faz, dá para fazer alguma coisa, né? E aí E aí E aí Obrigado.